Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Juguês, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, perto de estar E aí Então fala aí pessoal, isso foi o QQ, Juguês, você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook, falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas Falou, até a próxima E aí Tchau.